Sabe aquela torta gostosa, docinha e fácil de fazer? É essa daqui! E o melhor de tudo é que ela é low carb. Eu vou começar colocando uma xícara de castanha de caju crua no processador. Essa parte é a receita da base da nossa torta. 3 colheres de sopa de farelo de aveia. Agora eu vou triturar bem até formar uma farinha. E aqui é importante que fique com textura de farinha mesmo, que não vire uma pasta. Em seguida eu vou colocar 50 ml de água. Agora eu vou colocar 3 colheres de sopa de xilitol, que é um adoçante natural, mas você pode utilizar o adoçante da sua preferência. E agora eu vou misturar novamente. A nossa massa está pronta. Essa vai ser a base da nossa torta. Para ajeitar a nossa massa, ela tem que ser moldada com as mãos mesmo, para que ela fique bem certinha. E é importante que a base ela não grude nas mãos. Eu vou levá-la ao forno e deixar assar por 10 minutinhos, até que ela fique crocante e douradinha. Enquanto a massa assa no forno, eu vou ir para o recheio da nossa torta. Para o recheio você vai precisar de uma xícara de castanha de cajú hidratada. Para hidratar a castanha é muito fácil. É só colocar ela coberta por água na geladeira de um dia para o outro. É importante descartar essa água que ela foi hidratada, porque contém muitos antinutrientes. E repor 150 ml de água. Nessa parte, a gente vai utilizar a castanha de cajú hidratada, porque é ela que vai dar cremosidade para a nossa torta. O próximo ingrediente será o imunogolden. O imunogolden é a evolução do e-protein. Além de conter compostos que são super antioxidantes, agora o sabor de golden contém especiarias como leite de coco, cardamomo, canela, gengibre, essenciais para o bom funcionamento do organismo e super anti-inflamatórios. Em seguida, eu vou adicionar 6 colheres de sopa de xilitol. O xilitol, como ele é um adoçante natural, não tem restrições contra o seu consumo. Eu já retirei a base da torta do forno e vou despejar o recheio nela. Agora é só levar a torta para refrigerar por 4 horas até que o recheio fique firme. Pronto! Agora que já refrigerou por 4 horas, é só desenformar e servir. Se você gostou dessa receita, se inscreve no nosso canal para mais receitas como essa.